Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh na na na, a maioria das amigas da minha espina, que doida querendo se voar Segurou? Oi, então solta a partida seca Não solta, não vai E aí, esse é o DJ CK, só solta a partida e voo E aí, tira tu putinho na mente e canta, que é o gordinho soco Oh na na na, oh na 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 A maioria das amigas da minha espina, que doida querendo se voar Oh na na na, olha as amigas da minha espina, que doida querendo se voar Segurou? Oi, então solta a partida seca Não solta, não vai E aí, esse é o DJ CK, só solta a partida e voo Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Ela vem ficando E a partir desse momento, tá cair um por um Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo Abusadamente ela vem batendo E aí Tom trabalha bom Em batendo Abusρό